Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Vim compartilhar com vocês uma dica super fácil, rápido, um lacinho muito fofo que qualquer iniciante consegue fazer. Eu espero que vocês gostem e vamos aí a todas as dicas. Vamos utilizar aqui, então, dois pedaços da fita número nove, medindo 40 centímetros. Aqui eu estou usando esta fita trabalhada com uma fita de gorgurão. Vocês encontram essas fitas na Estilo Fitas, eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição. Use o meu cupom de desconto, confira as condições lá que eles têm pra frete grátis, lacinho aqui, ó. Nós vamos utilizar dois pedaços da fita número cinco, medindo nove centímetros. Aqui eu vou estar utilizando a fita número cinco, nesse aqui eu utilizei a fita número nove. Então, como eu não tenho a fita número nove nessa cor cinza, eu tô utilizando a fita número cinco. Essa é a fita jeans da Sinibu. Então, nesse aqui eu utilizei dez centímetros dessa fita número nove. Tirei o pré-sponto, tá? Dos dois, porque aqui essa cor de pré-sponto não ia combinar aqui nessa fita, porque ela já tem o pré-sponto da cor dela. Eu preferi tirar o pré-sponto. E pra começar, nós vamos utilizar o gabarito de dez centímetros. Esse meu é de papelão, mas se você aí tiver o seu de MDF, vai ser melhor ainda. Aqui nós só pegamos a nossa fita pra ficar mais fácil. Eu já tô aqui com as minhas pontas seladas e eu uni aqui as duas na maquininha. Mas se você não quiser unir, não precisa. É só selar pra não desfiar. Aqui, ó, eu vou colocar um alfinete no meio pra ficar mais fácil ali pra centralizar no gabarito. Então, pego aqui, ó, pego o meu gabarito, centralizo aqui, ó, o alfinete, pego aqui esse lado direito, trago pra esquerda. Posso colocar uns bicos de pato aqui, ó, pra auxiliar, assim fica bem mais fácil. Veja que eu trago ele, ó, nessa direção aqui da fita, ó. Então, agora, pego aqui o da esquerda e trago aqui por cima, deixando aqui, ó, encostadinho aqui nesse lado aqui da fita, ó. Então, eu posso tirar aqui, ó, e prender aqui tudo junto. Acerto bem, pra ficar todo certinho, atrás ele tem que tá retinho. Então, ajusta tudo direitinho, ó, atrás fica retinho. E aí, você ajusta tudo. Prende do outro lado também, vai ficar dessa forma, reto atrás, na frente, cruzado. Conferiu tudo? Está certinho, então, vamos começar o alinhavo. Vamos colocar seis pontinhos. Um, dois, dois, três, meu terceiro ponto eu já pego aqui nessa fita. Tenta fazer o mais certo possível. Quinto ponto aqui na ponta. O sexto aqui pra finalizar. Só tirar do gabarito, muito simples de fazer esse laço. Eu já peço você que curta, comente, compartilhe. Se inscreva se não é inscrito. Ativa o sininho pra receber todas as notificações quando tiver vídeo novo. Olha, quando você puxa assim, o gominho já fica certinho. Como eu já tenho o costume, eu vou só no vai e volta aqui, ó, pra poder finalizar o meu alinhavo. Mas, você pode fazer aí da forma que você já tem o costume. Eu gosto só de fazer assim e já corto a linha. Eu vi que ficou firme? Já posso cortar. Então, ele fica assim. É muito simples de fazer esse lacinho, gente. Essa fita é maravilhosa. É bem macia. Tem um caimento bem legal, ó. Como é que fica tudo aqui. Nós agora vamos aqui passar pro lacinho. Aqui é um gravatinha comum. Só encostar aqui assim um pouquinho, ó. Passar bem pouquinho aqui do meio. Você pode selar aqui só as pontinhas, ó. Pra segurar. Só pra unir aqui. Faz do outro lado também. Ou você pode passar a cola de silicone. O frio, tá? Porque silicone quente vai ficar muito grosseiro. Fica difícil pra alinhavar. Então, aí você marca o seu meio. E agora é só alinhavar. Vai fazer o acabamento. Apesar aqui do laço ser pequenininho. Eu vou fazer seis pontinhos, tá? Mas se você quiser fazer só com quatro, pode. Tem que ser aqui uns pontos bem pequenininhos. Porque o espaço é pequeno. Então, ele vai ficar assim, ó. Com três gominhos. Dessa forma. Cortamos. E vai ficar assim. Vamos fazer aqui, ó. O acabamento com a fitinha. Só uma voltinha. Porque não tem necessidade de ser duas. Ajeitamos. E aí Feito aqui, então, os nossos lacinhos. Vamos aqui deixar de lado e colocar já o bico de pato. Pra finalizar o nosso laço. Se você ainda não curtiu, curta, comente. E não deixe de compartilhar essa dica. O lacinho aqui, ó. Já finalizado. Se você quiser já deixar ele assim, já fica top demais, né? Porque a fita é linda. Mas aqui, eu vou colocar os lacinhos, tá? Pra dar aqui um diferencial no meu lacinho. Então, você pode fazer com o lacinho ou sem o lacinho. Prontinho. Eu decidi fazer o lacinho gravatinha aqui na fita 5. Mas eu confesso pra vocês que eu achei ele mais bonitinho. Me deixa aí nos comentários. Qual que o lacinho aqui que você prefere? Esse gravatinha ou esse aqui franzidinho, hein? Deixa aí a sua opinião. Se fizer, me marca lá no Instagram pra mim também ver o seu trabalho. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aí E aí E aí